Muitas atrações dos canais Globo, vem Corinthians Davis, o troca e tá sem goleiro, Murilo! Gol do Corinthians! Murilo abre o placar, logo num dos primeiros ataques do jogo. E aí tem comemoração com o Leandro Caires. Mais uma vez, como a gente vê, que o Davis recebe. Aí o Rafa com muita calma toca pro Murilo. O Henrique já tinha ficado assim como a marcação do time paranaense. O Corinthians está na frente, Marcelo Rodrigues. Uma bela jogada, uma bela jogada. A partir de uma roubada de bola, uma troca de passos com muita consciência também. Foz vai tentando buscar um golzinho. Olha, a saída de bola agora complicou, hein? Mais uma vez, vem o time paranaense, 3 contra 3. O passe é ótimo! Gol do Foz! O William Brandão empata o jogo. Numa transição rápida. Ele recebeu o passe. Saiu na frente do goleiro careca. E não perdoou o jogo empatado. Que jogo! Que confronto! E olha, chegamos à metade do primeiro tempo. Já dois gols. A partida continua completamente indefinida. 1 a 1, Marcelo Rodrigues. A transição sensacional. A partida roubada em cima ali do Guilhermão. O jogador tem que dar espaço para que a reposição aconteça. Saiu no meio da marcação. O William para o meio! Gol! Tener vira o jogo para o Foz. Restando menos de 3 minutos para o término do primeiro tempo. Numa jogada rápida. O William Brandão foi esperto. Se livrou rapidinho do Henrique. Como ele pisa, deixa o marcador. Bate para o meio. Tener desvia. Mesmo na frente da marcação do Nenê. Ele não se intimidou. Se antecipou. E vira o jogo para o time paranaense. O Corinthians estava na frente. Foz foi buscar a virada. O Corinthians agora pressiona. O Henrique vai se destacando. Não desiste o Corinthians. Guilhermão rolou. Gol! Gol do Corinthians! Leandro Cairis! O aniversariante do dia! Empata o jogo para o Corinthians no final do primeiro tempo. Uma grande jogada trabalhada dentro da área. Olha o jogo do pivô. Olha como o pivô é importante. Repare só. Como o Guilhermão segura o Léo Costa cai. Ele rola para a chegada do Leandro Cairis. Novo empate. 2 a 2. Marcelo Rodrigues. Ele é muito forte. O Léo está tendo um pouco de dificuldade de marcá-lo. Porque é difícil mesmo. Se ele prender essa bola na frente, ele acha alguém. E na prorrogação, vantagem do empate é do Corinthians. Perde a bola o Trentinho. Chute! Gol! Do Corinthians! O Corinthians volta a ter a vantagem no placar! Daniel Ferreira! Se antecipa o Rodrigo Trentinho. Ganha na boa. Henrique estava fora do gol. E ele, sem medo de ser feliz, bateu para o gol vazio. Corinthians! 3! Faz 2! Gol importante. Gol que pode colocar o Corinthians nas quartas. Gol muito importante. Um passe precipitado no meio, né? Ele estava colado. Estava grudado. O Daniel foi muito inteligente. Fez a roubada. E botou lá dentro. E botou lá dentro.